Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Normalmente nas terças-feiras aqui eu compartilho com vocês alguma ferramenta ou algum conhecimento. Mas hoje eu queria convidar vocês para um momento um pouquinho diferente. Eu queria convidar vocês para aprenderem junto comigo. Já faz um tempo que eu ando pensando muito sobre dois componentes eletrônicos. O emissor e o receptor infravermelho. Com esse conjuntinho aqui a gente consegue fazer um negócio muito interessante, que é passar informações pelo ar, utilizando a luz infravermelha. Por mais que esse tipo de tecnologia aqui seja bem comum e a gente já tenha visto, por exemplo, no nosso controle remoto da televisão, vocês concordam comigo que parece um pouco magia isso daqui funcionando? Eu também já fiz um pequeno projetinho utilizando isso daqui e até compartilhei com vocês em um vídeo sobre sensores. Mas quando eu comecei a pensar melhor sobre isso daqui, eu não sei muito bem como ele funciona. E uma coisa que eu quero tentar descobrir no dia de hoje é que tipo de informação que a gente consegue passar por infravermelho. Como que eu consigo organizar o circuito eletrônico para passar uma informação? Que tipo de informação será essa? E quais são as limitações dessa informação? Uma coisa muito importante que precisa ficar bem clara é que no vídeo de hoje eu também estou aprendendo. Então é possível sim que eu chegue a conclusões erradas ou conclusões incompletas. Então eu já adianto deixando bem claro que eu também sou uma aprendiz nesse momento. Então se em algum momento vocês identificarem que está faltando algum tipo de informação nas minhas falas ou se eu cheguei a alguma conclusão errada, por favor, compartilhe com a comunidade aqui nos comentários e a gente pode continuar conversando sobre esse assunto. Então eu vou começar os testes fazendo um circuito bem básico. Eu vou construir um circuitinho no Arduino, onde eu tenho o meu emissor e o meu receptor, para eu conseguir identificar o que é que o meu receptor está recebendo do meu emissor. Explicando um pouquinho para vocês como que esse circuito aqui funciona, é mais ou menos assim. A gente tem aqui o nosso emissor infravermelho e ele funciona da seguinte forma. Toda vez que ele é energizado, ele emite um sinal infravermelho aqui. Nesse caso aqui eu acabei reaproveitando a alimentação do próprio Arduino para poder energizar o emissor infravermelho. Mas não necessariamente eu preciso utilizar um Arduino para energizar o emissor. Por exemplo, se eu pegar essa bateria de 9V e o meu emissor, eu já consigo energizar ele e começar a emitir sinais infravermelho. Na câmera, assim como a olho nu, a gente não consegue ver o infravermelho, mas eu vou mostrar para vocês aqui. É uma filmagem que eu fiz com o meu celular, que daí a gente consegue captar então a luz infravermelha. Então dá para ver que a gente consegue então emitir o infravermelho apenas energizando esse componente. Já o meu receptor, eu tenho ainda muitas dúvidas sobre tudo que eu consigo fazer com ele. Porque até agora a única coisa que eu sei que dá para fazer com ele é toda vez que ele recebe um sinal infravermelho, eu consigo verificar por meio de um código no Arduino a informação que está sendo enviada. Então quando eu energizo o meu Arduino, o que acontece é que eu começo a fazer a leitura aqui do receptor e eu também mando energia aqui para o meu emissor. Toda vez que eu clico no botão, então uma informação diferente é captada pelo meu emissor. E essa informação é um número. Então toda vez que eu estou fazendo uma leitura aqui do meu receptor, o que acontece é que eu estou recebendo ali um número próximo de 900, 980, por aí. E quando eu clico no botão, esse número cai. Uma coisa que eu já sei é que toda vez que a gente faz uma leitura numa porta analógica do Arduino, o que a gente está fazendo é uma leitura de tensão. Então a gente está tentando identificar qual que é a tensão naquele ponto. Só que esse valor de tensão, ele não vai ser mostrado ali pelo Serial Monitor em um valor como 3V, 5V, 4V. Ele vai ser um número de 0 a 1023. Isso porque o Arduino tem uma resolução de 10 bits. Eu não vou entrar em detalhes sobre resoluções de Arduino e esse tipo de coisa nesse vídeo, mas eu acho muito interessante vocês pesquisarem um pouquinho mais, até para conseguir entender como que as informações acontecem aqui nas portas do Arduino. Então sabendo que a leitura dessa porta aqui vai ser um valor de tensão, então toda vez que eu envio essa informação aqui, o que acontece é que eu estou modificando o valor de tensão que está nessa porta aqui. As coisas ficam um pouquinho mais claras por agora, mas eu ainda não estou muito satisfeita. Porque o que eu quero saber é como modificar essa informação. Porque eu estou vendo que toda vez que eu clico nesse botão, eu só envio uma informação para lá. Isso significa que eu tenho uma limitação para construir coisas, onde eu posso apenas ligar ou desligar uma coisa só. Então como que eu posso enviar diferentes informações? É isso que eu quero saber. Então eu comecei a perceber que talvez as informações diferentes estejam desse lado aqui. Aí observando o circuito, a única coisa de diferente que eu tenho é um resistor. Então o que eu vou fazer é mudar esse resistor e ver o que acontece. Gente, acabei de perceber uma coisa que está fazendo muita diferença, é o quanto esse emissor aqui está posicionado em relação ao receptor. Então a informação também muda. Então quando eu fui trocar o resistor, eu acabei esbarrando aqui e a informação mudou. Agora eu acabei colocando eles mais retinhos assim. Então agora de um valor lá próximo de 900, ele está indo para um valor próximo de 400. Vamos mudar de novo aqui para um resistor menor, vamos ver se ele multiplicou alguma coisa. Nossa, olha essa diferença. Agora para um resistor menor ainda, ele está trazendo uma variação ainda maior. Olha só, o valor está próximo de 900 e quando eu clico, ele vai lá para 17, 18, por aí. Nesse momento eu já estou ficando um pouco mais satisfeita, porque agora sim eu sei que se eu mudar os resistores, eu consigo enviar informações diferentes. Ok, agora eu pensei em fazer um outro tipo de teste. Ao invés de modificar a resistência, de fato, a resistência física, eu estou utilizando então a função de escrita analógica do Arduino para modificar a tensão aqui. Então eu estou descrevendo um valor e eu primeiro fiz o teste com o LED para ver se eu realmente conseguia fazer uma variação. E não sei se vocês conseguem perceber, mas o LED ele está variando em três intensidades. Então mais forte, um pouquinho mais fraco e depois desligado. Agora eu vou trocar então esse LED pelo meu emissor e vamos ver se vai dar certo. Se ele vai enviar três tipos de informações diferentes para o meu emissor e se eu vou conseguir diferenciá-las de alguma forma. Observem aqui no código que eu estou conseguindo diferenciar essas informações. Só que elas não estão tão diferenciadas assim. Eu consigo perceber quando que eu estou enviando o zero, né? Quando que eu estou com o meu circuito desligado, que ele fica com um valor bem alto. Mas depois, entre as duas informações, ele está variando muito pouco assim. Não sei se eu estou conseguindo de verdade ver uma mudança significativa. Vou tentar colocar uma diferença maior entre os valores. Então vamos analisar aqui os valores. É, de novo, dá para perceber muito claramente quando que está desligado, porque ele vai para um valor bem grande. Mas entre os dois valores, entre o valor 100 e o valor 255, que na verdade é a possibilidade de eu fazer uma escrita na porta analógica, é um valor entre 0 e 255. Então eu coloquei 0, que é o menor valor, 255, que é o maior valor, e 100, que é um valor ali um pouquinho abaixo do 255. E dá para perceber que a variação entre os dois, entre 255 e 100, ela não é muito grande. Não sei se fica tão preciso assim. Inclusive aqui teve em algum momento que ele chegou até a errar, não enviar informação. Para saber se esse modelo aqui realmente vai funcionar, utilizando a porta analógica, eu ainda preciso fazer muitos testes e até encontrar um modelo onde isso daqui funcione de verdade. Ok, com essas informações que eu acabei captando aqui, nessas experiências de hoje, eu estou começando a pensar que talvez seja possível utilizar o emissório receptor infravermelho sem necessariamente utilizar um Arduino. Porque, pensem comigo, se eu estou variando tensão em um ponto, então eu consigo sim utilizar outros componentes eletrônicos, como um amplificador operacional, por exemplo, para fazer uma comparação entre dois valores de tensão em um ponto e talvez aí construir algumas lógicas, utilizando o emissório receptor infravermelho, não necessariamente com o Arduino, construindo então uma lógica de circuitos. Mas isso aí é só uma hipótese que eu estou tendo agora e eu não tenho ainda como provar ela, porque eu não vou fazer isso no vídeo de hoje. Mas me deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso e sobre essa hipótese. Eu acho que é muito possível, estou sentindo aqui no meu coraçãozinho, sabe? Que é possível, porque quando eu fiz a porta de gatos, foi mais ou menos isso que eu utilizei, uma variação ali na tensão, só que naquele momento utilizando o LDR. E eu não precisei de nenhum tipo de microcontrolador, para fazer uma lógica legal. Então sim, a minha mente já está borbulhando de ideias aqui. Muito bom passar esse momento com vocês, explorando aí e tentando investigar como alguma coisa funciona. O que vocês acham que daria para fazer, que seria muito legal que fosse controlado por um emissor e receptor? Não me falem carrinhos de controle remoto, porque essa ideia já está bem batida e um monte de gente já fez. Não estou querendo uma ideia nova, porque esse negócio de controlar carrinho já até perdeu a graça. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse momento de exploração aqui junto comigo. Caso vocês tenham gostado desse formato e queiram trazer outros assuntos para que eu explore aqui junto com vocês pela primeira vez, então deixem aqui nos comentários. Eu quero deixar um agradecimento muito especial aos membros do canal. Caso você tenha interesse em me ajudar aqui com o laboratório, clica no botão Seja Membro. Também tem alguns benefícios aí para quem é membro do canal. Então clica no botão, confira os benefícios. E é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!